Eu vou conversar com outra mulher também muito forte, muito bacana, que é a Daniela Brandi. Ela é diretora de RH da ACIP. Tudo bom, Daniela? Olá, minha. Como vai? Muito obrigada por ter vindo, viu? Prazer, meu. Não é verdade tudo isso que a gente tá falando? A gente tem que se unir, a gente tem que ir cada vez mais pra cima, não é? Eu quis entrar na conversa de vocês, falei, eu posso falar o que você tava segurando aqui? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, aos pouquinhos a gente consegue. A Daniela tá aqui pra falar um pouquinho do nosso outro assunto, que é o seguinte. Você que tá em casa, tá há muitos anos na mesma empresa, desenvolvendo aí o que você tem que desenvolver dentro do seu cargo, mas você não é promovido. Você fala, puxa, Mira, faz 10 anos que eu tô aqui fazendo a mesma coisa, carimbando papelzinho aqui e eu não consigo ser promovido. E eu vejo tanta gente sendo promovida e eu não sou. Isso acontece muito, Daniela, dentro das empresas? Acontece. A gente tem que fazer uma reflexão o quanto aquela pessoa se propõe a se capacitar pra poder ser promovida. A promoção nunca acontece, eu vou te promover e depois você aprende. A promoção é, aprenda pra que eu possa ver se você tem competência pra isso e não te perder na empresa pra depois você ser promovida. Então, o primeiro passo é poder olhar e falar assim, eu tenho buscado aprender mais coisas do que a minha obrigação? O que me interessa aqui dentro? Tem um outro ponto que é o seguinte, essa promoção que vem na carteira, ela é muito importante, ela representa, ela diz da sua carreira profissional, mas tem uma situação da gente parar e pensar o seguinte, do dia que eu entrei até hoje, eu aprendi mais coisas. Olha lá. Porque aí, eu não estou pensando naquela empresa, eu estou pensando no mercado de trabalho e eu estou aumentando a minha empregabilidade. A gente não trabalha para a empresa, a gente trabalha pra nós. É o nosso crescimento pessoal e profissional. Pra estar preparado pra qualquer coisa, né? Pra essa empresa te mandar embora ou pra você ser promovido ou pra você ter que procurar uma outra empresa, você tem que estar preparado não importa onde. Eu acho louvável, alguns candidatos que eu entrevisto, eles estão empregados, eles estão bem empregados, mas estão muito incomodados. Mas por que você quer sair? Porque lá eu não estou aprendendo nada. Olha aí, que legal. Eu tenho a sensação que eu estou desaprendendo. Tá, estagnou. E é isso que mais nos motiva, é o aprendizado. A nossa remuneração, e isso não é balela, ela só é consequência. A nossa finalidade não pode ser a remuneração. Se eu trabalho, eu recebo. Isso é consequência. Qual é a nossa finalidade? Crescimento pessoal e profissional. Porque aí, por consequência, eu vou ser remunerado. E você está falando aqui do lado do funcionário, né? Você acha que essa promoção muitas vezes não acontece por causa, mais por conta disso tudo que você está falando, pelo lado do funcionário? Ou tem muitas empresas também que acabam utilizando ou subutilizando esses cargos? Falar, não, ele está indo bem lá, fazendo o que ele está fazendo, deixa ele lá, porque eu também estou economizando aqui. Se a empresa tem essa filosofia, naturalmente ela vai ter uma rotatividade mais alta. Certo. Porque a pessoa vê que ela está preparada para novas posições, para maiores responsabilidades. E a gente, como ser humano, a gente quer crescer. Então, se os dois não estão no mesmo time, um querendo que cresça e o outro querendo crescer, um dos dois vai desalinhar e vai falar, eu não quero mais ou eu não te quero. E aí, a hora que desencontra é a hora que encerra o ciclo. Normalmente, o ciclo encerra dos dois lados. Certo. Mas eu acho que isso é um conjunto, porque se a pessoa quer crescer e não vê espaço na empresa para isso, ela vai começar a olhar para fora. E eu acho que esse papel também pode ser invertido, né? Aquele funcionário que está há mais de 20 anos na empresa e não tem essa vontade de aprender mais, está acomodado numa zona de conforto dentro do que ele faz ali, porque o mundo não para, as coisas não param, está tudo evoluindo. Se você não evoluir dentro do que você faz, você pode ficar para trás. Isso também se inverte. A empresa pode detectar isso e esse funcionário não serve mais. Então, não tem como mais ele não se adequar. As coisas mudaram muito. Sim. Não tem mais como a gente procurar pessoas com muita experiência, porque é tudo muito novo. O que a gente procura hoje? Quem quer aprender. Ah, que maravilha. Porque é tecnologia, é sistema, é informação nova. Pessoas que agregam, não é? Quem não está afim de fazer diferente, está fora do mercado de trabalho. É isso aí. Está aí, ó. Muito mais fora de ser promovido também. A gente vai conhecer agora a história de três pessoas. O Flávio, que ele foi promovido mais de uma vez na mesma empresa. O Luan, que teve a sua primeira promoção. E a Heloísa, que está em treinamento para ser promovida. Vamos dar uma olhada. Eu comecei como estagiário, lá no comecinho, sem nenhuma experiência. Comecei no primeiro emprego formal, realmente, na minha área, que era de TI. Aí eu fui contratado, logo depois, como analista. Passei por uns cargos de consultoria. E aí, quando eu abri a vaga com o supervisor de suporte, que eu realmente sabia que eu estava preparado para assumir essa vaga. Não era só um novo desafio. Eu me preparei durante todos esses anos para chegar nesse momento que eu estou hoje. Inicialmente, eu comecei como analista de atendimento, né? Direto ao cliente. E depois eu fui para a parte para ser analista de suporte N2, que a gente lidava com a parte de manutenção do sistema. Hoje, Heloísa está em treinamento para cargos de liderança. E Luan, iniciando seu crescimento na empresa. Até o mês passado, eu estava atuando como estagiário dentro da empresa. E esse mês eu já comecei como contratado, que me deixou bem feliz por estar na minha área, né? Que eu sou formado em design gráfico. E eu sinto que é um passo, um começo, né? Nessa minha nova carreira profissional dentro da minha área. Com a experiência em promoção no trabalho, Flávio e Heloísa dão dicas para quem deseja crescer profissionalmente. A principal dica é nunca esperar o cargo aparecer. Sempre antecipe e esteja preparado antes das oportunidades aparecerem. Porque você vai conseguir aproveitar muito mais esses momentos, né? Você nunca sabe quando vai aparecer a nova oportunidade da empresa. Se você for correr atrás depois, já é tarde. Você já perdeu a oportunidade. Tento participar dos treinamentos que a empresa proporciona. E tento sempre assim, dentro da equipe, a gente manter a comunicação. E dessa forma a gente vai evoluindo, né? Eu acho que sempre que tiver uma oportunidade, eu tento procurar para conseguir agregar mais valor no aprendizado. E conseguir me destacar e conseguir evoluir melhor no trabalho. É muito bom a gente ver o reconhecimento. Saber que a gente está indo no caminho certo. Que a gente tem potencial e tem a possibilidade de sempre crescer. É muito bom. Isso aí, um estava se preparando, o outro está feliz da vida que foi contratado. E ela está sendo treinada, né? Aumentando ainda mais o conhecimento. Daí você fala, Mirá, será que não tem algumas dicas para eu ser promovido na minha empresa? Tem sim, né, Daniela? Tem. No próximo bloco a gente vai falar sobre isso? Nós vamos. Combinadíssimo. No outro bloco, a gente finalizou falando a respeito das pessoas que estão trabalhando numa mesma empresa há muitos anos, querem ser promovidas e não conseguem. Por que será que isso acontece, né? A Daniela Brandt, que é diretora do RH aqui da ACIRP, já conversou com a gente no outro bloco e agora ficou de dar algumas dicas, né, Daniela? Para quem quer alçar aí uma promoção. É isso? Vamos lá? Pode colocar a primeira, por gentileza. Mapeie os seus pontos fortes e saiba em quais você precisa melhorar. Isso é importante? Olhar para dentro em vez de ficar reclamando? É fundamental. A gente sempre acha que está bom. E aí se a gente vai se analisar, a gente está certa, o outro é que está errado. E a gente tem muita coisa para melhorar. Entendi. Você acha que isso aqui também, as pessoas têm medo de fazer isso? Porque às vezes elas têm que mudar muita coisa? Ou medo até de pegar uma referência? Não é verdade? Eu fico olhando direto o que as outras apresentadoras fazem. Não só da nossa região, mas de todos os lugares. Porque às vezes uma coisinha assim que a gente vê, a gente pode mudar. É proposta de vida, Mira. Se a gente não tem que melhorar, não tem para que sair da cama. Então que bom que a gente tem sempre o que melhorar, todo dia. Muito bem, isso mesmo. Vamos lá, pode mudar. Aprenda com os erros, os seus e os dos outros. Ai, ai, ai. Como é que a gente faz isso? A gente tem que ter humildade de saber que a gente está aprendendo até o último minuto. Porque aí a gente vê que pode melhorar. Ele é muito desdobramento do primeiro ponto que a gente viu. A hora que eu vejo. E o melhor que aprender com os nossos é aprender com os outros para não precisar. também errar. Exato. E ficar repetindo. Então, poder olhar, refletir, ver que sempre pode ser melhor, é fantástico. Você acha que naquele primeiro ponto, mapear os seus erros e tudo mais, quem deve fazer isso? A gente mesmo? Porque às vezes a gente não enxerga os nossos erros, né? Vale a gente pedir para um outro colaborador ou até mesmo para o chefe, se tiver essa abertura, o que eu posso melhorar? É legal perguntar isso? Eu acho que tendo essa equipe madura e essa relação saudável de superior com subordinado, o chefe vai fazer isso com muita tranquilidade. Ai, que beleza. E a gente tem que aceitar também. Muitas vezes o chefe quer fazer e a pessoa não está disponível para ouvir. Às vezes a pessoa está disposta a ouvir e o chefe não se propõe a fazer. Acho que a pessoa já é obrigada a saber. A gente tem que ter esse trânsito livre também com adultos, que a gente se vale mais com a liberdade com crianças em educar. Sim. Agora, educar profissionalmente é algo que todos podem, todo dia, se propor. Principalmente quem tem mais experiência, né? Passar essa experiência para os outros, né? Sem constrangimento, porque já trabalhou com isso, porque estudou sobre isso. A gente pode sempre pedir orientação e aceitar ser orientado. Muito bem. Viu? Tudo isso é para você ser promovido. Vamos lá. Pode passar. Aponte a solução em vez do problema. Isso está muito relacionado à proatividade, que todo mundo fala hoje em dia, né? A gente tem que ser proativo, fazer um pouquinho de tudo, mas trazer um problema já com uma solução em mãos. Então, e aí quando a gente traz problema, a gente sai do lugar de colaborador ou funcionário e entra no lugar de repórter. Está informando coisas. Certo. Se eu trago a solução, eu estou... A hora que eu chego com o problema, eu andei metade do caminho. É fundamental eu reconhecer o problema, mas é só metade do caminho. O caminho inteiro é a hora que a solução vem. Então, a gente pode trazer, sim, o ponto. Mas também falar, como é que eu resolvo isso? Você acha que é isso que uma empresa espera hoje em dia de um funcionário? Sem dúvida. Sem dúvida. Problema, todo mundo já consegue detectar. É isso aí. Então, para para pensar. Agora é sério, gente. Para para pensar no seu dia a dia e vê se você está fazendo isso. Na hora que você detecta um problema na sua frente, qual é a sua reação? O que você faz com aquilo que você está na sua mão? Você sai correndo, você sai espalhando, você põe a mão na cabeça, você fica maluco, você leva para o chefe esse problema? Ou você tenta resolver? Pelo menos tentar, não é verdade? Vamos tentar resolver. Pelo menos tentar. Vamos lá. Use a paixão a seu favor. Isso é uma coisa que a gente tem muito aqui no SBT e você, graças a Deus. É a paixão pelo que a gente faz. É o brilho nos olhos. É a vontade de fazer. Isso move o funcionário e reflete na empresa? Sem dúvida. É o que faz a diferença de uma empresa para a outra. As pessoas cumprem com a responsabilidade. Elas vão trabalhar no horário certinho, faz o que tem que ser feito. Mas o que faz com que uma pessoa tenha melhor desempenho que a outra é o quanto ela se identifica com o que ela faz. Quando ela gosta daquilo, ela vive aquilo, ela respira aquilo, ela quer o melhor daquilo e não simplesmente cumprir com a obrigação. Perfeito. Então, já viu. Tem que ser isso. Paixão morreu, meu filho. Pode mudar. Seja honesto consigo mesmo e com a empresa. Não precisa nem falar, né? A empresa espera isso do funcionário, né? A honestidade. Não só a honestidade que a gente está falando de você não pegar o que é seu, né? Mas a honestidade nas ações. É muito, a vida passa muito depressa. As coisas estão acontecendo muito rápidas. A gente não pode se dar esse luxo de não contar a verdade para nós. Que lá não está fazendo com que a gente seja feliz. Muito bem. A felicidade também está muito envolvida em tudo isso. E mais a última dica. Não tenha medo de fazer coisas novas. Ah, isso acontece muito, né? O tempo todo. As pessoas têm medo de errar. Não precisa ter medo de errar. A gente tem que ter vontade de aprender. Quando a vontade de aprender é maior do que o medo de fazer coisas novas, a gente acha um monte de gente para dar a mão para a gente percorrer junto o caminho. Eu costumo dizer assim que só erra quem faz. Não é verdade? Quem não faz nada, gente, não vai errar, mas também não vai fazer nada. Então, vai lá, mete a mão na massa e bota para valer que às vezes de 10 e 10, se você tiver, se uma for bem aproveitada, você já está garantido aí, né? É isso mesmo. Amor, obrigada por você ter vindo. Mas olha, não quero que você vá embora, porque eu gostei tanto de falar com você que eu quero que você fique sentada aqui do lado da doutora, porque depois a gente vai conversar mais sobre nós, mulheres. Então, eu quero que você fique com o nosso bate-papo. Combinado? Combinado. Tá bom, obrigada, viu?